A maternidade atende além de Caxias cerca de 42 municípios como Esperantinópolis, Tresidela do Vale, Pastos Bons, Mirador, Capinzal do Norte, entre outros Nós atendemos mães de vários municípios Só esse período, esse ano, nós já atendemos cerca de 42 municípios Mães que vêm até aqui a nossa maternidade por acreditarem na nossa instituição De janeiro a abril deste ano, 1.021 crianças nasceram no local Desse total, 552 de parto normal e 469 de parto cesariana No ano passado, 3.273 mães deram a luz aqui na maternidade Carmosina Coutinho onde 1.765 crianças nasceram de parto normal e 1.508 de parto cesariano Uma média de 300 nascimentos por dia O total de procedimentos realizados durante o ano foi de 4.247 incluindo além dos partos, curetagem, amil, esterectomia, entre outros serviços O que acontece com o acompanhamento de uma equipe multiprofissional Aqui nós fazemos alguns programas Nós atendemos crianças de alto risco, crianças de mães portadoras de HIV e crianças portadoras de anemia falciforme Por ocasião da Semana das Mães, a Direção da Maternidade e a Secretaria da Mulher realizou uma homenagem especial para as mães pacientes e funcionárias da casa Para mim é emocionante fazer parte, mesmo que seja de uma forma voluntária Para mim é gratificante representar esse dia as mães, assim como eu sou mãe Feliz, porque é muito importante a gente receber uma homenagem dessa Lembrando o nosso dia como mãe, como funcionária Eu me sinto realizada Desde o ano passado a gente já tem esse costume de vir aqui Porque é uma data simbólica E nada melhor para representar esse dia do que uma maternidade Que é o fruto que está nascendo nesse momento Que é o fruto que está nascendo nesse momento Que é o fruto que está nascendo nesse momento Que é o fruto que está nascendo nesse momento E o fruto que está nascendo nesse momento Que é o fruto que está nascendo nesse momento Que é o fruto que está nascendo nesse momento Que é o fruto que está nascendo nesse momento Que é o fruto que está nascendo nesse momento